Oi gente, aqui o Magno Malta, um abraço a todos. Ontem ocorreram as manifestações do Brasil afora, absolutamente pífias, né? Dessa esquerda comunista, PT, PSOL, PSB, Rede, os puxadinhos do PT, aqueles que não escondem mais aquilo que eles são e querem. Mas eu fico assim me perguntando qual o interesse dessa gente em querer destruir o país. Aliás, acabar de destruir porque eles colocaram o Brasil numa situação absolutamente difícil. Os antifas, quebrando patrimônio público, patrimônio particular, quebrando e tocando o terror em concessionárias de automóveis, e colocaram fogo na estátua de Emmanuel Borba Gato, que começou suas atividades, um bandeirante paulista, com o sogro Fernão Dias. Uma história, né? Uma história. Foram lá e botaram fogo. Dando recado que eles colocaram fogo em tudo que achar pela frente. Interessante que eu li uma frase atribuída ao deputado do PSOL, Ivan Valente, que essa é a forma democrática da esquerda fazer política. E aí eu fico pensando, meu Deus, vamos desistir? Porque cada dia é uma coisa. Mas alguém, eu vi um vídeo no WhatsApp, a pessoa dizendo, olha, em seis anos nós tivemos todas essas conquistas. Presidente preso, tesoureiro de partido preso, tiramos a Dilma do poder. Uma série de narrativas que eles fazem, que ele faz, e que nós, em seis anos, tivemos esse avanço, até chegar com um conservador ao poder pela via do voto, que é o Jair Bolsonaro. Ah, eu quero aproveitar para dizer a vocês que dia primeiro nós estaremos nas ruas. Nenhum de nós tem que ficar em casa. Verde, amarelo, cantando o hino nacional, vamos lá. Então nós vamos para a rua, pelas pautas que nós acreditamos. Contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E mais, essa é a LDO que foi votada, esse aumento do fundo para quase seis bilhões, aliás, seis bilhões, na verdade, são quatro, porque dois já existiam. Por que o PT, eu achei que o PT ia para a rua ontem, as manifestações deles, era para falar sobre isso, né? Atacar esse absurdo, né? Porque eles mesmos entraram com projetos lá atrás, que todo o dinheiro, né? E alguns tinham que ir para combater o Covid, né? Eles foram para a rua ontem falar de fora Bolsonaro e vacina. Depois eles vão voltar na rua para dizer que tem vacina demais, e que a culpa também é de Bolsonaro. Pois é, eu achei que eles iam falar isso. Eles falaram, fora Bolsonaro, vacina, vacina, vacina. Mas não falaram nada do fundão, da LDO. Deixa eu explicar para você. Por que na LDO só quem votou contra foram os partidos de esquerda? Porque eles serão os maiores beneficiados. O PT sozinho vai receber mais de 600 milhões, quase mais de meio bilhão, eles vão receber para o processo eleitoral. Ficaram caladinhos. O que nós temos que fazer? Dia primeiro, vamos para a rua, pelo voto auditável, nós vamos para a rua, pelas nossas pautas, e também vamos para a rua para que o presidente Bolsonaro possa vetar esses 4 bilhões a mais colocados no orçamento. Vamos pelo veto dele também, dando força ao presidente da república. Aí nós vamos ver, votação nominal, quem é o cara de pau que vai votar para derrubar o veto do presidente da república. Tamo junto, Deus no comando, vamos em frente. Beijo no coração.